Tornando a ordem inicial de deliberação, volto ao item de número 2, processo 48.500.000.1099.2015.47. Trata-se de análise do pedido de concessão de benefícios e subsídios às cooperativas de eletrificação rural nos termos da legislação vigente. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Em 11 de fevereiro de 2015, a Coopera Aliança, através da carta sem número, encaminhou solicitação à SGT de concessão de benefícios e ou barra subsídios tarifários. Em 16 de março de 2015, o processo foi distribuído. Em 9 de abril de 2015, minha assessoria, através do memorando 117, consultou a Procuradoria a respeito do pleito da distribuidora. E, posteriormente, em 16 de dezembro de 2015, foi encaminhada ao memorando 442, uma consulta complementar. E, em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer número 826, de 2015. Em 25 de novembro de 2016, diante da promulgação da Lei nº 13.360, de 2016, que alterou o artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, dando nova redação ao parágrafo 14 e o artigo 3º da Lei nº 9.427, de 1996, incluindo dois parágrafos, de segunda a sexta, e a minha assessoria, através do memorando 519, fez uma nova consulta à Procuradoria. E, em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 602, em 8 de dezembro de 2016, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi instada a se manifestar acerca da possibilidade jurídica de se conferir descontos na compra de energia elétrica, na forma de subsídios, à cooperaliança, nos moldes do que é permitido em relação às demais cooperativas de eletrificação. Com fundamentos no Decreto nº 4541, de 2012 e nº 7891, de 2013. Em um primeiro momento, a Procuradoria opinou pela impossibilidade de se conceder o benefício, uma vez que os decretos estabelecem um desconto para as cooperativas permissionárias ou autorizadas, o que não era o caso da Cooperaliança, que é uma concessionária de serviço público de distribuição. Todavia, em 17 de novembro de 2016, foi publicada a Lei nº 13.360, que deu nova redação ao paráfro 14 do artigo 13 da Lei nº 10.431, de 2002, estendendo as concessionárias de serviço público de distribuição, cujos mercados próprios sejam 500 giga-ano e que sejam cooperativas de eletrificação rural, o mesmo tratamento conferido às cooperativas de eletrificação rural enquadradas como permissionárias de distribuição de energia, no que diz respeito aos descontos aplicados na tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição e nas tarifas de energia. Portanto, considerando a nova legislação, a Procuradoria reitera o parecer 602, de 2016, opinando pela possibilidade jurídica de que a Cooperaliança faça jus ao desconto na tarifa de energia. Trata-se de um pleito da Cooperaliança para ter o mesmo tratamento de uma cooperativa clássica, mas no caso específico, como já foi evidenciado pelo Procurador, a Cooperaliança é uma concessionária como tal, não teria direito ao desconto na tarifa de energia. E, naquela oportunidade, nós fizemos uma consulta à Procuradoria, porque nós tínhamos duas alternativas. Uma alternativa seria a Cooperaliança, diante das características de ser uma cooperativa, se ela teria sentido fazer juiz ao benefício, uma vez que ela era uma concessionária de distribuição do serviço público de distribuição. E uma outra alternativa é se a Cooperaliança, dada as suas características, semelhante a uma cooperativa, ela poderia refazer o contrato de concessão e voltar a ser uma cooperativa. A Procuradoria analisou essas duas questões, tanto a primeira alternativa quanto a segunda, ou seja, se ela faria juiz ao subsídio na tarifa de energia, tendo em vista que ela tem as características de uma cooperativa, isso também foi entendido como não possível, e também não seria possível ela voltar a ser, deixar de ser uma concessionária para fazer um novo contrato como permissionária. Evidentemente que esse assunto ficou aguardando, teoricamente, se nós fôssemos deliberar, evidentemente a deliberação era pela negativa do pleito da Cooperaliança, mas com o advento da Lei nº 3.360, em novembro, aí sim, aí a lei deu um comando específico de que seria feita uma alteração, no sentido de que agora não seria uma relação só se é concessionária ou se é cooperativa. A lei definiu que o valor agora seria para aquelas empresas que tivessem um mercado abaixo de R$ 500,00, igual a hora do ano. Então, com isso, permitiu ter um comando legal, e esse comando legal fez com que nós pudéssemos reavaliar, e a Procuradoria fez a nova reavaliação, no sentido de que era possível conceder, atender ao pleito, e aí nós estamos atendendo ao pleito e remetendo ao SGT, para que a SGT, no momento adequado, que seria o momento reajustado e falho, isso aí pudesse ser feito. Então, esse é o resumo. Me permite, eu vou direto ao dispositivo, no sentido de que, diante do exposto que consta no processo 48.51099, 2015 e de 47, voto por declarar que, com a complicação da Lei nº 13.360, de 2016, não há mais impedimento, sob o ponto de vista jurídico, a que a cooperaliança faça jus ao desconto das tarifas de energia e de uso de distribuição, concedido às pensionárias de energia, cabendo ao SGT avaliar a oportunidade e conveniência de tal concessão no período de reajustado e falho da empresa. Esse é o voto. Em discussão? Na verdade, eu entendo que aqui é mais do que avaliar a oportunidade e a conveniência, é refletir, não é isso? O que a própria lei já conferiu o direito a elas, não é isso? No próximo processo tarifário. É exatamente isso aí. A gente faz essa retificação aqui. Tá. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que ele decidiu por declarar que, com a publicação, então, da Lei nº 13.360, de 2016, não há mais impedimentos, do ponto de vista jurídico, a que a Coopera Aliança faça uso ao desconto das tarifas de energia e do uso da distribuição concedida às permissionárias de energia, cabendo ao SGT refletir essa situação no próximo processo tarifário. Próximo item.